Em 2021, ele era um dos killers mais amedrontadores do jogo, com grande potencial de perseguição. Mas hoje em dia, você raramente vai encontrar alguém usando ele. Então, o que foi que aconteceu com o infame Deathslinger? Estiloso, amedrontador, Seu Madruga e Clint Ashwood. Quatro palavras que me fazem lembrar do nosso cangaceiro do DBD. Quando ele foi lançado em 10 de março de 2020, eu tenho que admitir que eu não fiquei muito impressionado com o killer pistoleiro que usava um arpão. Mas oh boy, como eu tava errado. O Deathslinger era pica e quando ele lançou, ele foi provavelmente um dos primeiros killers focados em apenas quebrar o seu loop. Pra quem não sabe, no jogo, a maior estratégia dos sobreviventes é utilizar janelas e paletes como se fossem um bicho piruleta pra atrasar o assassino. E isso se chama loop, mas o pistoleiro conseguia evitar exatamente isso. Se você pular uma janela na frente dele, você vai ficar preso na animação e vai tomar um hit. E se você pular uma palete na frente dele, é a mesma coisa. Após tomar a coronhada dele nas costas, você fica dilacerado e vai precisar se emendar. Assimilar o efeito do Legion. Então, basicamente, o kit do Seu Madruga é totalmente focado em ser bem eficiente em perseguições. E o Deathslinger é original. Da forma que ele foi lançado, eu diria que é uma nota 7 de 10 no quesito teaser. Porém, por não ter mobilidade nenhuma e ainda ser 4.4, eu diria que no quesito pressão de mapa, ele é no máximo uma nota 2. Pois ele depende bastante de slugs pra conseguir efetivamente meter a pressão nos sobreviventes. E é exatamente por aí que começa o problema do Definho. Ele era muito efetivo em perseguições. Porém, ainda assim, ele tinha dificuldade de pegar 3K ou 4K em partidas contra times mais coordenados. Pior ainda em mapas grandes, onde a sua patrulha seria maior. Então, a solução dos men cangaceiros era de focar no trigem pra tentar controlar ao menos 3 geradores próximos e tentar dar slug nos sobreviventes o mais rápido possível. E basicamente significa deixar vários sobreviventes no chão, assim forçando que os outros parem de fazer geradores e você aumente a sua pressão sobre eles. Hoje em dia, os sobreviventes odeiam esse tipo de gameplay, então pode apostar que naquela época não era muito diferente. Mas não era só esse problema. Os sobreviventes também tinham outra reclamação sobre o Madrugão. E era o fato dele poder não só dar quickscope, mas também ficar apertando repetidamente o botão de mira enquanto andava sem perder muita velocidade. Assim, fazendo o sobrevivente hesitar e ficar incapacitado de correr reto ou pular janelas e pallets. Essa futricação da mira do Deathsling era uma espécie de mindgame super eficaz que fazia os sobreviventes perderem distância por ficarem zigzagueando com medo de tomar um tiro. Enquanto o Deathsling só queria se aproximar pra ter um golpe certeiro. Essa jogada era altamente efetiva e o pessoal começou a se questionar se uma jogada sem counterplay merecia ficar no jogo. Esse discurso aí começou devido à situação da Spirit antiga, que naquela época ela tinha um mindgame muito forte devido ao seu som não ser direcional. Então meio que o mesmo grupo protestante da Spirit se juntou contra a gameplay chata e efetiva do Deathslinger. E surpreendentemente, as reclamações foram efetivas, pois no patch 5.3.0 o pistoleiro foi nerfado. Agora ele tinha que mirar completamente antes de atirar, com um delay de 0,4 segundos, o que significa que o quickscope dele ficou bem mais lento que antes. Como também foi removida a capacidade que ele tinha de spamar a mira, tendo um delay agora de 0,6 segundos após sair do seu scoop. O que dá um delay total de 1 segundo por cada mirada, sem contar que ainda aumentaram seu raio de terror, fazendo ele perder o seu efeito surpresa. Acerto que houveram alguns buffs também, como melhorar sua velocidade de andar ao mirar e também diminuir o estando sobrevivente quebrar sua corrente em 1 segundo, mas foi em vão. Pois os nerfs foram muito mais fortes que os buffs. Após o patch 5.3.0, o cangaceiro nunca mais foi o mesmo. De velho da lancha galã, ele virou um velho brocha que demora para levantar o arpão. Ninguém mais queria usar ele e os main Deathslingers ou quitaram do jogo ou se converteram para main hunters. Na minha opinião, a behavioral passou do ponto nesse nerf e até alguns que reclamaram se arrependeram de terem feito isso, mas o estrago já tinha sido feito. Esse foi um dos casos que deixaram bem claro que muitas vezes nem os players sabem exatamente o que deve ser feito para o balanceamento do jogo, então imagine os devs. O cangaceiro só tinha uma coisa que fazia dele excepcional. Diferente da Spirit, ele não tinha ambas a pressão de mapa e boa capacidade de perseguição. Mas devido aos jogadores colocarem os dois killers totalmente diferentes no mesmo saco, só por acharem os dois chatos de se jogar contra, um dos dois acabou sendo totalmente injustiçado e esquecido. Será que se a behavioral revertesse as mudanças, hoje em dia a história seria diferente? Pois é, xablauzinho, essa decisão foi NA, mas se tem uma vez que a behavioral acertou, foi ao nerf a oferenda mais roubada do jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa.